E uma das primeiras perguntas que me fizeram depois de assistir The Batman é se esse filme é melhor ou não que Spider-Man No Way Home, que Homem-Aranha 3 sem volta para casa. E aqui nesse vídeo então eu vou te dar a minha resposta. Se prepare porque vem polêmica aí. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera! Olha, eu não tô de brincadeira de verdade, eu assisti o filme nessa última terça-feira na pré-estreia e mandei lá num grupo com outros amigos meus aqui, criadores de conteúdo, o Luciano, o Léo, o de resenhas que, enfim, acho que vocês devem conhecer, alguns de vocês devem conhecer aí que estão aqui crescendo junto comigo aqui nessa comunidade do YouTube. Um grande abraço aí pra todo mundo, o Gil também, enfim. É difícil lembrar o nome de todo mundo, né? Mas enfim, e aí me perguntaram três coisas. E aí, Robert Pattinson é melhor que o Batman do Christian Bale? E aí, The Batman é melhor que Cavaleiro das Trevas? E se esse filme é melhor que Spider-Man No Way Home? O filme que todo mundo ficou louco ano passado pra assistir e agora a galera tava muito louca pra assistir The Batman também. Ainda está, né? Tá todo mundo comentando por aí, trending topics do Twitter, todo mundo muito louco, elogiando muito o filme. E assim, a primeira coisa que eu digo pra todo mundo é que, assim, são dois filmes diferentes. Apesar de serem dois filmes de super-heróis, um filme, o No Way Home, é um filme que ele é basicamente uma homenagem pros Homens-Aranhas, pros 20 anos de Homem-Aranha dos cinemas. Começou lá com o Tobey Maguire, três filmes, dois do Andrew Garfield e agora chegando no terceiro do Tom Holland. E junto com eles vieram os vilões. Então aquele filme é um filme pra fã. O fã do Homem-Aranha tá sorrindo de orelha a orelha até hoje por causa desse filme. Agora que a Sony começou a divulgar as primeiras fotos dos Três Aranhas juntos oficialmente, nossa, eu tô tipo o Coringa, sabe? Dando risada, assim, o dia inteiro, quando eu olho praquilo, eu fico feliz, eu vibro, eu me lembro das cenas daquele filme. E sim, eu não escondo de ninguém, o Homem-Aranha é o meu herói favorito. E esse vídeo aqui, quando eu der meu veredito final, vai ter um lado ou outro que vai me xingar. Por quê? Porque o fã, ele é assim, se você não gosta do filme que eu gosto, você não presta. Se você não gosta do meu filme que eu gosto, o outro fã fala, você também não presta. Então no fim aqui, um dos lados vai me detestar. Essa é a grande verdade. Então já pra, assim, tirar esse peso das minhas costas, se você é novo por aqui, você se inscreve no canal pra não perder mais nada que eu vou falar aqui de The Batman, e também que eu falo muito do UCM aqui também, certo? E já deixa o like, assim, pra que possa valer a pena. Porque esse vídeo aqui, eu tô dando a cara a tapa aqui, ó. Vem bater na minha cara, vem, pode vir, pode vir que eu não tenho medo não. Estamos aqui pra nós, nós estamos aqui pra nos expormos. Será que eu falei correto português? Meu Deus, daqui a pouco eu vou falar que nem português direito eu sei falar. Complicado. Mas então, continuando minha linha de raciocínio que eu interrompi já pra me defender. Então Spider-Man No Erron é um filme que, assim, foi muito bem construído. A gente elogiou muito a direção do filme ali, do John Watts, porque foi realmente o melhor filme do Homem-Aranha do Tom Holland. E dá pra apontar poucos defeitos dentro daquele filme, poucos erros. A gente ficou pedindo ele no Oscar. Talvez ele ganhe o Oscar da galera, né, que agora tem esse tipo de voto também. Mas The Batman é um filme, assim, que beira a perfeição. É um filme mais sério. É um filme onde eu não dei nenhuma risada. Naquele filme do Homem-Aranha a gente chora, a gente dá risada, a gente grita. E aqui em The Batman é um negócio mais pé no chão. É um negócio mais hard. Né, é um negócio ali, porradaria. É medo nos olhos das pessoas. É trauma no olho do Bruce Wayne. Então, assim, são coisas muito diferentes na minha visão. É muito difícil comparar uma coisa com a outra, porque são coisas diferentes. E aí vai depender muito de você dizer assim, eu como fã do Homem-Aranha, eu gosto mais de No Way Home. Mas como filme, The Batman é muito melhor. Como filme, construído, peça a peça encaixada, as tramas, um ponto que se conecta com o outro. Sabe, é tudo mais bem, minuciosamente amarrado. O cara faz uma amarração aqui assim, sabe, forte assim, vai puxando. E não errou não, é aquele negócio, a gente esperando ali. Primeiro já recebe o Demolidor, depois vem o Tobey e o Andrew, os vilões vieram também. A gente lá gritando, esperneando. São coisas diferentes, são mundos diferentes. Apesar de serem filmes dos dois maiores super-heróis. A gente tá aqui falando, sim, de duas fanbases enormes. O maior herói da Marvel e o maior herói da DC. Pelo menos o que eu vejo que tem a maior quantidade de fãs. Lógico, tem outros heróis com muitos fãs também, mas são os dois maiores. E mesmo assim, são coisas diferentes. São pegadas diferentes. São ideias diferentes que são representadas. Por exemplo, eu acho que o ano que vem, no próximo Oscar, tem muito mais chance de The Batman concorrer. Talvez a melhor filme, ou até em mais categorias, né. Porque No Way Home só foi pra efeitos especiais e nem deve ganhar. Agora The Batman pode ir a trilha sonora, pode ir em roteiro, por que não? Pode ir, sim, efeito visual, pode ir, sim, como o melhor filme. E quem sabe ali alguém ainda beliscando um melhor ator, por que não o Robert Pattinson? Eu não acho nenhum absurdo, eu acho difícil. Mas se tivermos o Coringa duas vezes, por que o Batman não? Só porque é filme de lutinha, de briga. Enfim, então assim, a minha resposta pra pergunta. The Batman é melhor filme que No Way Home? Como filme, é. Mas pro fã do Homem-Aranha, nunca vai ser. Porque são coisas diferentes. E aí, você tá me dando muita porrada? Eu tô levando tanta porrada, eu acho que eu nem tô sentindo mais. É, os comentários estão aqui pra você me xingar à vontade, ou pra me elogiar. Enfim, pra dar sua opinião. Ai meu Deus, tô até com medo de ler esses comentários, Jesus. Mas aqui do lado tem outros vídeos menos polêmicos, falando sobre The Batman. Gostaria muito que você assistisse esse caso, ainda não tenha assistido, é claro. Um grande abraço pra você, até a próxima. Lembre-se de se inscrever no canal. Até mais galera, fui! E aí E aí E aí E aí E aí